Chuva em Fortaleza, capital do Ceará, graças a Deus. É chuva, menino. Chuva, desde a madrugada que chove. Deu umas paradinhas, mas voltando sempre, é chuvas. A zona de convergência intertropical Azicite está atuando diretamente em Fortaleza, norte do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba também. Trazendo chuva, alegria, prosperidade, menino. Que maravilha, hein? Trazendo chuvas para o Nordeste. Neste ano 2024, graças a Deus. Muita chuva em Fortaleza, menino. Graças a Deus. As pocinhas d'água aí.